A Câmara de Vereadores realizou no dia 19 de fevereiro uma audiência pública para ouvir a comunidade organizada sobre uma das principais causas de reclamações na Polícia Militar, o barulho urbano. Na oportunidade, muitas sugestões foram colocadas e elas estão sendo transformadas em emendas pelos parlamentares. A audiência pública foi um sucesso. Nós tivemos lá a presença da UAB, a presença da FUB, a presença da FAEMA, a presença da CIB, de outros segmentos representativos da sociedade e a quiescência foi unânime. Todos acham que o projeto deve ser aprovado e eclodir uma série de sugestões. Nós estamos pegando todas essas sugestões e tentando formatar um projeto que encampe essas sugestões e as emendas dos colegas vereadores, que são muitas também, no sentido de fazer um projeto final para ir a plenário. Uma cópia do projeto de lei que cria o programa Silêncio Urbano foi encaminhada na semana passada ao prefeito Napoleão Bernardes para que o Executivo acompanhe o trâmite da proposição no Legislativo. Nós temos que contar com o apoio do prefeito Napoleão Bernardes no sentido de ele fazer um convênio com o Estado de Santa Catarina para que a nossa Polícia Militar possa fiscalizar e possa ficar com as multas. Então, é um trabalho a quatro mãos, é um trabalho onde toda a comunidade está participando para que a gente possa fazer um projeto que seja viável em termos de lei. E é isso que nós queremos. Por quê? Porque o projeto é importante, porque o projeto é revolucionário, porque é uma coisa nova. E se nós tivermos o projeto aprovado, nós vamos ter, via Polícia Militar, a fiscalização de um segmento perturbador do sossego alheio que até agora não tinha quem o fiscalizasse. O projeto de lei que cria o programa de Silêncio Urbano ainda não tem data para sua análise em plenário. Mas o autor da proposição está otimista pela sua aprovação. Uma realização pessoal e com a participação dos demais vereadores, todas as leis deveriam ser assim, todas as leis deveriam ser discutidas, todas as leis deveriam ter a participação da sociedade. Ora, a lei não é para favorecer a sociedade, porque a sociedade não tem que participar e não tem que dar as suas sugestões. Então, esse projeto está me deixando muito feliz, uma expectativa muito grande no sentido de que ele vai se transformar em lei, em benefício de toda a sociedade que merece aquilo que ela busca, que é o sossego, depois do seu trabalho.